Música Meu nome é Adriana, eu sou geóloga. Isso basicamente significa que eu trabalho tentando entender como o nosso planeta funciona e como a gente pode usar esse funcionamento para obter todos os materiais de interesse para a vida moderna, como petróleo, material para construção civil, metais preciosos. Mas não só isso. Nós, geólogos, acreditamos que os processos terrestres têm influência sobre o clima e a vida na Terra. Por exemplo, você sabe o que matou os dinossauros há 65 milhões de anos? Muita gente acredita que foi só o impacto de um meteoro gigantesco, mas, na verdade, a teoria mais aceita é de que foi a combinação de duas catástrofes naturais. Porque, simultaneamente, a chegada desse meteoro explodiu um vulcão no que hoje é a Sibéria e foi a combinação da poeira levantada pelo impacto desse meteoro com a exalação de gases tóxicos por esse vulcão siberiano que a gente acredita que sufocou os dinossauros e causou mudanças ambientais com as quais eles não conseguiram lidar. O Brasil abrigou um vulcão muito maior do que aquele que matou os dinossauros há 65 milhões de anos e a gente ainda não sabe, na verdade, quais foram os efeitos para o clima e para a vida da época de existência desses vulcões. Então, esse é o tema do meu projeto Serrapilheira. Eu pretendo investigar a quantidade de gases que esses vulcões expeliram e quais foram esses gases e como essas duas variáveis poderiam impactar o clima e a vida na época de existência desses vulcões.